E o Randolfe Rodrigues está desesperado. Ele está descontrolado. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Podemos ver aqui, segundo reportagem do Pleno News, que o Randolfe se descontrolou e atacou o Heinze. E ele disse ainda que é o que mais mente. Não, Plim! Sim, pé de pano. Vamos ver aí. As indagações... Porque você não pode, presidente, seu relator. É prevalecer uma estratégia de desinformar as pessoas. Claro, sem dúvida. Essa CPI não pode ser uma CPI do fake news. É verdade, não pode mesmo. Não é fake news. Os médicos, os cientistas vieram falar o excelente e ninguém quis ouvir. Não é fake news. O senhor é o senhor fake news. Não é fake news. Não é fake news. O senhor é fake news. Por que não vieram questionar? Não é fake news. O cara que mais mente nessa CPI. Não, não é fake news. O cara que mais mente nessa CPI. Tchê, tchê. Por favor, tchê. Por favor, por favor. Fake news. Não tem que ver cientista, gente de fundamento. Vamos, presidente. Que matou gente. Só um minutinho. Que matou gente, quem? Me diga o nome. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 16 milhões salvos por essa gente. 16 milhões salvos por essa gente. Por quê? Quando um avião cai, o senhor fala de quem? Como é? Por favor, para de falar absurdos. Que absurdo? Não é absurdo nada. O Brasil todo está vendo os absurdos que o senhor fala. O seu estado, o seu estado, que a parceria essa negra, o seu estado é o menor índice de letalidade do Brasil. Menor índice. É o seu... Por favor, senador, senador, senador Raiz, senador Raiz, senador Raiz, senador Randolfe, eu faço um apelo. Eu não aguento... Olha, o seu sinal de ignorância aqui é o senhor. Deus merece a CPI. Senhor, por favor. Por que respeito? Por favor. A quem merece respeitar o seu caso? Por favor, senador Luiz Carlos Raiz, senador Randolfe, senador Randolfe, senador Luiz Carlos Raiz, por favor. Eu estou preocupado, porque... Essa CPI mais parece um circo. É verdade, pé de pano. Isso aqui está melhor do que as séries aí da Netflix. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estamos fechados com o Capitão Bolsonaro até 2026, né pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É isso aí. E para os esquerdistas é melhor já ir se acostumando, hein? Porque o Bolsonaro vai ser reeleito em 2022 e essa CPI não vai dar em nada.